As melhores empresas do setor de energia elétrica. Vamos falar de alguma delas, vamos analisar aqui alguns dados para que você entenda como é que você deve fazer a sua pesquisa, descobrir quais são as melhores. Sempre me pedem para eu falar de uma ou outra ação, mas eu acredito que vale mais a pena a gente comparar uma em relação à outra para saber qual é melhor de cada segmento. Pensando nisso, a gente vai analisar as empresas do setor elétrico para saber qual é melhor para você estudar e se fizer sentido investir nas melhores. Olá, eu sou o Peterson Siqueira, educador financeiro. Vamos falar de empresas do setor elétrico. Para saber aqui qual é a melhor, é a Engie, a Taesa, a EDP, TRPL4? Tem alguma outra aí? Qual é a que você considera boa? Já deixa aí nos comentários qual é a melhor empresa do setor elétrico, na sua opinião. Vamos falar então aqui dessas empresas. Está aparecendo aí na tela, o editor colocou para vocês aí na tela, algumas empresas que eu já fiz uma breve seleção com critério de dividend yield. Então aqui a maior é essa aqui, a Fluent, a ação custando R$9,86 e olha o dividend yield dela, 8,40. É a maior dividend yield das selecionadas. É boa, Peterson? É melhor então essa aqui? Não necessariamente, porque a gente analisa um conjunto. Tem aqui, ó, Jepa, que está aqui com dividend yield de 8, depois de novo a Jepa, que é a Duque Energia e Interação Paranapanema, e depois a outra que é a Taesa, Taesa com dividend yield de 7,35. Então Taesa aparece aqui em quarto lugar. Taesa novamente, Taesa novamente. Por que tem três Taesa, Peterson? Uma é Unit, final 11, custando R$32,00. A outra é uma preferencial, custando R$10,00. E uma outra aqui, ordinária, custando R$10,97. Veja aqui, é o mesmo valor, R$10,97, tanto para a preferencial quanto para a ordinária. Depois a gente continua aqui, ó. Aí já vem a STET, custando R$3,14. Olha só, dividend yield de 6. A gente considera um dividend yield bom acima de 6. Então essas aqui estão todas com dividend yield acima de 6. A STET, A STET, A STET. Então 3 a STET novamente, por que? Unit, preferencial e ordinária. Olha esse preço aqui, varia muito pouco. Depois vem aqui a CESP, CESP de novo e ENGIE. A ENGIE está aqui, ó, com dividend yield de 5,45. Peterson, não está acima de 6, então a ENGIE é ruim? Não, porque a ENGIE tem outros números bem bacanas. Aí vem aqui, Eletrobras, CEMIG, Eletrobras, CEMIG, CELPA e Transmissão Paulista. Olha só, dividend yield e Transmissão Paulista. 4,6. Aqui tem a CELP e Transmissão Paulista. Aí, então, este foi um critério de dividend yield. Mas dá para selecionar com base em outro critério, que é de ROI. Basta clicar aqui. Agora, a maior da menor. A gente vai ver aqui qual é a que tem o ROI maior. Primeira colocada, essa aqui, ó, renova, custando 3,62. Renova e renova. E depois, olha só como a ENGIE já aparece em quarto lugar. Então, veja que a ENGIE já aparece aqui com o critério de ROI em quarto lugar. Então, a gente já analisou dividend yield e ROI. Eu vi que a ENGIE está em dividend yield e ROI ali dentro de uma seleção das primeiras. Depois aqui, COCERN, COCERN, EQUATORIAL, CEE, de novo. TAESA, olha, TAESA aparecendo de novo aqui. TAESA, TAESA, TAESA. ASTET, ASTET, ASTET. TAESA, ENERGISA, ENERGISA, não confunda a ENERGISA com ENGIE, os códigos são bem parecidos. ENERGISA. E aí vai aparecendo as outras aqui, ó. Ó, TRANSMISSÃO PAULISTA. Olha só quantas empresas do setor de energia elétrica. NEOENERGIA, ELETROBRAS, LIGHT e a última aqui, ÔMEGA. Então, você viu que tem todas essas empresas do setor de energia elétrica. Também dá pra selecionar por o critério de cotação. Qual é a mais barata do setor de energia elétrica? Você clica aqui em cotação, ó. Essa é a mais cara, ó. Custando, olha, 500 reais praticamente. Você investiria numa ação de 500 reais? Mas vamos pegar a mais barata. Então, clica de novo. De novo, ó. Aí, aqui, ó. A TIETI é a mais barata. Se você quiser comprar uma ação de 3 reais, invista na TIETI ou então na EQTL. TIETI, RENOVA, RENOVA, EQTL e EQTL. Vamos parar aqui. Então, você consegue comprar ação com 3 reais, gente. Ação de empresa de energia elétrica. Você consegue... Editor, volta pra mim aqui. Você consegue, com 3 reais, 5 reais, ser um investidor de ação de empresa. Que, inclusive, tem bons números. Como a TIETI, a TAESA, Transmissão Paulista. Você consegue entender que com pouco dinheiro você começa a investir, começa a estudar, começa a ganhar os dividendos e diversificar a sua carteira. Legal, né? Mas, antes de continuar nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar um comentário que eu achei muito interessante. Olha só. Editor, coloca na tela aí o comentário do Fábio. Tá aparecendo aí na tela. Então, o Fábio comentou o seguinte. Peterson, sua mulher te expulsou de casa? Por isso está gravando dentro do carro? Cá, 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 cá. Brincadeira. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Fábio. Um abraço aí pra você. Vamos responder por que eu gravei dentro do carro. Por que será, hein? O que aconteceu? Será que a minha mulher me expulsou de casa? Não, gente. A minha mulher não expulsou de casa. No dia que eu gravo dentro do carro, é o dia que eu saio pra dar uma caminhada, é no dia que eu saio pra dar uma corrida. Eu fico muito tempo sentado, gravando vídeo ou trabalhando e a gente precisa se exercitar. A gente precisa caminhar. Inclusive, quando eu caminho, eu tenho ideias novas. Eu preciso ter atividade física e, às vezes, eu saio de carro porque aqui onde eu moro eu não tenho um parque, assim, perto da minha casa pra eu ir caminhando e correr. Então, eu preciso pegar o carro, fazer esse deslocamento, ir até um lugar próximo da minha casa, lá eu faço atividade física. Então, por isso que eu gravei dentro do carro. Inclusive, é um carro novo, um carro meu que eu comprei. Tô gostando bastante. É um Ford K, Ford K0 e a gravação daquele vídeo foi dentro do Ford K. Então, respondido aí o Fábio. Então, é isso aí, gente. Você viu que é fácil selecionar as melhores ações do setor elétrico. ou qualquer setor, você consegue, por alguns critérios, fazer uma breve seleção. Aí você aprofunda nos conhecimentos e investe nas melhores, investe nas tops, investe nas pagadoras dividendos e bora ganhar dividendos. Sou o Petrson Siqueira e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau. E aí